Baixe e configure uma imagem de recuperação em uma unidade flash USB usando o HP Cloud Recovery Tool e restaure para os padrões de fábrica em computadores HP compatíveis. Para realizar o processo de recuperação com sucesso, você deve ter um computador compatível com uma conexão ativa com a internet, o computador estar ligado à fonte de alimentação, uma unidade USB vazia com pelo menos 32 GB e pelo menos 20 GB de espaço livre em disco no particionamento do Windows, em geral, a unidade C. Se você tiver arquivos no computador e deseja salvá-los, é necessária uma unidade USB adicional ou uma unidade externa com sistema de arquivos NTFS. Os computadores comerciais da HP possuem um aplicativo e processo de recuperação diferentes. No computador a ser recuperado, ou em outro computador com Windows 10 e acesso à internet, acesse Microsoft Store e pesquise e obtenha o HP Cloud Recovery Tool. Se você não puder abrir o Microsoft Store ou se estiver usando o Windows 7, acesse support.hp.com, Pesquise por Cloud Recovery e faça o download e instale o aplicativo. Insira uma unidade USB vazia no computador em que o HP Cloud Recovery Tool estiver instalado. Selecione Iniciar e digite Cloud Recovery. Nos resultados, clique com o botão direito em HP Cloud Recovery Tool e selecione Executar como administrador. A ferramenta só é aberta se você executá-la como administrador. Se solicitado pelo Windows, selecione Sim. Leia a mensagem de boas-vindas e, então, selecione Avançar. O software é inicializado e verifica a sua configuração. Se uma janela Configuração Proxy aparecer, preencha os campos adequados e selecione Avançar. O software detecta a ID do produto para o seu computador e preenche a página de informações do sistema. Se você receber uma mensagem dizendo que o seu produto não é válido, ou se estiver usando um computador diferente daquele a ser recuperado, selecione Preciso inserir a ID do produto para o meu sistema HP. Dependendo do seu modelo, a ID do produto pode estar localizada na parte de trás do computador ou na tela Informações do sistema do Windows, listada como SKU do sistema. Na caixa de texto ID do produto, limpe todo o texto preenchido automaticamente e, então, insira a ID do produto completa. Se ainda assim receber uma mensagem dizendo que o seu produto não é válido, acesse support.hp.com para ver outras opções de recuperação disponíveis. Do contrário, selecione Avançar. Na lista suspensa, selecione a unidade USB que você inseriu para a recuperação e selecione Avançar. Todos os dados existentes na unidade USB serão excluídos permanentemente. Leia a mensagem de aviso e selecione OK. A unidade é particionada e tem início o download do software de recuperação que é extraído e instalado na unidade USB. Dependendo da sua conexão, esse processo pode levar até uma hora. Não reinicie seu computador nem desconecte o cabo de alimentação ou a unidade USB durante este período. Quando a configuração da unidade for concluída, selecione Finalizar para fechar o aplicativo. Se o computador a ser recuperado possui DVD-ROM ou outra unidade de mídia, remova todos os discos das unidades. Salve todos os trabalhos e, então, desligue o computador. Desconecte todos os cabos e dispositivos periféricos anexados ao computador. Em Computadores Desktop, mantenha o teclado, mouse, cabo de alimentação e cabos do monitor conectados. Em Notebooks, mantenha o cabo de alimentação conectado. Se aplicável, remova qualquer hardware interno recentemente adicionado. Se ainda não estiver conectada, insira a unidade USB no computador e, então, ligue o computador. Pressione imediatamente a tecla ESC várias vezes até o menu Inicializar ser exibido. Pressione F9 para selecionar opções de inicialização ou opções de inicialização do dispositivo. No gerenciador de inicialização, use a seta para cima ou para baixo para selecionar a unidade de recuperação USB e pressione Enter. Se você não puder selecionar a unidade de recuperação USB no menu Inicialização ou se o gerenciador de recuperação não carregar, abra a BIOS do computador e desative Reinicialização segura, ativando o modo Legacy. O processo de recuperação exclui permanentemente todos os arquivos do computador. Se você possui arquivos pessoais no computador e gostaria de salvá-los, você deve fazer o backup deles agora. Se solicitado, selecione Backup de arquivos ou Fazer backup dos arquivos primeiro e selecione Avançar. Selecione a seleção automática para que o gerenciador de recuperação localize automaticamente os arquivos para o backup. Se você quiser escolher manualmente os arquivos e pastas para backup, selecione Seleção do usuário. Selecione Avançar. Selecione os tipos de arquivos que deseja salvar em backup e clique em Avançar. Se você selecionou a seleção do usuário, siga os comandos para localizar os arquivos para salvar em backup. O gerenciador de recuperação cria os arquivos de backup com base nas suas seleções. Quando solicitado a escolher onde salvar o backup, insira uma unidade USB-NTFS ou disco rígido externo no computador. Você não pode usar a unidade de recuperação USB para fazer o backup de seus arquivos. Selecione a unidade USB. Selecione Avançar e, então, selecione Avançar novamente para começar a copiar seus arquivos de backup para a unidade. Com o backup bem-sucedido dos arquivos, remova a unidade de backup USB do computador, mas mantenha a unidade de recuperação USB conectada. Selecione Avançar. Na tela de Opções do gerenciador de recuperação, selecione Restauração de fábrica e selecione Avançar. Leia a mensagem e selecione Avançar. Como você já realizou o backup de seus arquivos, selecione Recuperar sem fazer backup dos arquivos. Selecione Avançar e, quando solicitado, selecione OK. A recuperação do sistema apaga todo o conteúdo do disco rígido e reinicia a unidade de volta à imagem original de fábrica. Isso inclui a reinstalação de todos os softwares e unidades originais. Se solicitado a inserir outra mídia de recuperação, insira qualquer unidade fornecida pelo suporte da HP. Do contrário, selecione Pular. A preparação para a recuperação é concluída. Selecione Continuar e, se solicitado, selecione OK para reiniciar o computador. Leia e responda os comandos em tela para concluir a configuração do Windows. Após a conclusão da configuração do Windows, conecte todos os cabos e dispositivos periféricos que foram desconectados anteriormente. Para concluir a configuração do computador, a HP recomenda que você conecte o seu computador à internet e verifique as atualizações do Windows, instale eventuais softwares de segurança que você utiliza e atualize as definições de vírus, além de outros softwares, e copie todos os arquivos pessoais de backup que foram salvos durante o processo de recuperação para o computador. E aí Obrigado.